a família mais uma coisinha aqui vocês pediram tanto mais tanto que eu resolvi trazer ela mas assim foi contra mim com vontade que eu não gosto muito dela sabe eu gosto de chorar mas eu amo tá sei que você expõe a gente mas só amizade é muita amizade né é muita amizade e muito carinho amor salseiros perfeita a gente olha com quem eu tô aqui com o gato do momento já despediram tanto que ó tá aqui ó tive que aparecer né gente pelo amor de Deus não podia fazer a desfeita com vocês também queria falar que ó gente a gente não tá junto mas a gente se gosta a gente é muito amigo e a vida que segue gente acontece eu sei que eu sei que vocês gente para a gente raiva fiquem com raiva da ritinha ritinha ela foi ela igual eu fui eu então assim